O mestre e teólogo Paulo apresenta neste capítulo alguns ensinamentos simples e profundos. Número 1. Chega um momento em que precisamos deixar o conhecimento simples e superficial para obter o conhecimento mais complexo e mais profundo. Afinal, não podemos passar a vida tomando leite? Isso é coisa de criança. Número 2. Discórdia e desunião não são comportamentos de cristãos. Isso é comportamento de quem não conhece a Deus. Número 3. Os pastores e missionários são cooperadores de Deus. E por isso, não faz sentido ficar discutindo quem é melhor e quem é maior, quem prega melhor ou quem sabe mais. Todos somos cooperadores de Deus. Número 4. Cristo é o único e suficiente fundamento de nossa vida. Nada nem ninguém pode e deve substituir esse suficiente fundamento. Número 5. O ser humano é templo de Deus e por isso devemos permanecer santos. Por isso, devemos cuidar de nossa saúde. Número 6. Há pessoas inteligentes, sábias, pessoas que conhecem muita coisa. Mas saiba disto. A sabedoria deste mundo é loucura diante de Deus. Número 7. Ninguém deve se orgulhar por saber mais ou por conhecer muito. E finalmente, número 8. Se estamos em Cristo, somos de Cristo. A vida verdadeira, a vida que faz sentido, é a vida que se fundamenta em Cristo. Porque Ele é o único e suficiente fundamento que todos precisamos. Quando compreendemos e vivemos isso, nos tornamos cooperadores de Deus na pregação do Evangelho. Um lindo dia para você!